Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Minha dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Que descendo Harvey A flor da noite Eu me lembro que estou E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes na vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo ou para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, avô da noite da boate azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer